Santo, querido, não é aquela imagem que as pessoas vão lá e fazem promessas, não tem nada a ver com isso, santo é gente viva, ninguém fica santo depois de morto. Se você ler a Bíblia, santo é gente viva, Paulo escreve para santo, se já morreram, não vai ler carta nenhuma. Gente viva. Santo, a palavra grega ágil, significa separado, não significa perfeito. Significa separado. Quando você entrega a tua vida a Cristo, fala Senhor, eu quero viver para Ti. Naquele instante você recebe um selo, diz em Efésios, você foi selado com o Espírito Santo. Você recebe uma marca na sua vida que diz assim, Deus diz assim, a partir de agora, você é separado para mim.